Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso grande dia, o nosso dia tão esperado, que é o dia do Simpósio Brasileiro Online de Fitoterapia. Aguardamos todos vocês logo mais, às 20h, pelo canal do YouTube do Instituto Isa, para que vocês possam participar deste lindo evento. Estamos preparando um cenário lindo para você e também venho comunicar de um bônus que o Instituto está oferecendo. Para quem adquiriu o certificado, ganhará um bônus, de bônus, o curso de fitoterapia para potencializar a sua imunidade. O curso terá início em outubro e você pode mandar o comprovante que você vai estar recebendo todas as informações deste lindo curso. Não perca!